O Camarás vai alinhar na Cabeceira 34, para o meu visor da TQB. O Camarás vai alinhar na Cabeceira 34, para o meu visor da TQB. O Camarás vai alinhar na Cabeceira 34, para o meu visor da TQB. O Camarás vai alinhar na Cabeceira 34, para o meu visor da TQB. O Camarás vai alinhar na Cabeceira 34, para o meu visor da TQB. O Camarás vai alinhar na Cabeceira 34, para o meu visor da TQB. O Camarás vai alinhar na Cabeceira 34, para o meu visor da TQB. O Camarás vai alinhar na Cabeceira 36, para o meu visor da TQB. O Camarás vai alinhar na Cabeceira 35, para o meu visor da TQB. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí